Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem Que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus Graças a Deus E hoje pessoal, estamos aqui para fazer mais uma gameplay aqui no canal E a gameplay hoje, Escape Gary Prison Run Hoje vamos escapar do Primo do Barry Aqui no vídeo de hoje Então pessoal, hoje é sexta-feira Primeiro de Março Graças a Deus, mais um mês que começa O mês de Fevereiro terminou E agora vamos começando aqui um novo mês Com muita alegria e muita diversão Lembrando pessoal que 1º de Dezembro de 2023 Escapamos do Policial Gary E 9 de Fevereiro de 2024 Também escapamos aqui do Policial Gary Então hoje vamos começar a gameplay mais uma vez Escapando do Policial Gary Prison Run O Primo do Barry Então vamos lá Começar a nossa gameplay Vamos dar o Start Vamos iniciar a nossa gameplay então E bom pessoal Hoje então é sexta-feira Primeiro de Março É isso aí É o primeiro vídeo do mês de Março Né? Do mês de Março Aqui no canal Então vamos lá pessoal Passando aqui o primeiro estágio Né? Aqui é o primeiro estágio E aqui é o segundo estágio A gente tem que tomar cuidado Pra gente não cair na água Porque eu acho que eu não sei nadar Eu não sei nadar Então a gente tem que tomar muito cuidado Pra gente não cair na água Né pessoal Então vamos passando aqui Aí muito bem E agora a gente vai passando pro próximo estágio Aqui na plataforma Que a gente ativou ali Pressionando o botãozinho Aí pessoal Chegamos aqui E agora pessoal Estágio número 4 E aqui a gente vai passando também E tem bastante água ali também Né? Bastante água A gente tem que tomar cuidado Pra gente não cair na água Né? Cuidado pra gente não cair na água Aí pessoal Então a gente vai passando aqui Então galera Com cuidado Aí conseguimos E agora pessoal Vamos caminhando aqui na água Que impulsiona a gente pra frente Aí muito bem E bom pessoal A gente vai precisar pegar uma chave Pra abrir a ventilação Que está fechado Só que o comercial Gary Ele não vai deixar simples pra nós Ele vai tentar pegar nós E a gente precisa ser mais rápido que ele Ó Pegar a chave E a gente precisa Fugir do policial Gary Que está vindo atrás da gente Aqui estamos aqui nós Com a chave E a gente precisa chegar Até o outro lado Pra usar essa chave Na ventilação Que está fechada Ok Então vamos lá A gente já está chegando lá Com a chave Muito bem A gente vai caminhando aqui Galera Aqui o policial Gary Ele não pode nos pegar Aqui ele não pode passar né Então aqui A gente está seguro né Aqui ó Usamos a chave Aqui na ventilação E agora pessoal Precisamos da escada Pra atravessar Pro outro lado ali né Então vamos ali Pegar a escada Aí beleza Pegamos a escada Aí galera Vamos levar a escada Ali pro outro lado Pera aí Aí Coloca a escada aqui Aí pessoal Agora a gente já passou E agora a gente vai Indo na direção do banheiro A direção do banheiro pessoal A gente tem que ir Na direção do banheiro Procurar a ventilação né Aqui na direção do banheiro Olha só A ventilação Ela fica nesse lado aqui galera A gente chega aqui A gente passa aqui E agora a gente vai Caminhando dentro da ventilação né E bom pessoal A gente tem que tomar cuidado Aqui no estágio Número 9 Que é o estágio Onde está na caverna A gente estamos na caverna E a gente tem que tomar cuidado Pra não cair na lava né pessoal Ok Aí Essa rocha aqui Ela se movimenta Então a gente sobe Em cima da rocha E ela leva nós Pro outro lado Olha só Muito bom né pessoal E a gente já conseguiu Passar então E estamos aqui Novamente no estágio Número 11 né Chegamos aqui no estágio Número 11 Vamos passar pelo barril E agora a gente está Indo pro próximo estágio Que é o estágio Número 12 Só que no estágio 12 Temos que tomar cuidado Com a bola de magma A bola de magma É essa aqui Olha só Ela já está vindo Com alta velocidade né Olha só Ela é muito rápida Então a gente tem que tomar Muito cuidado Com a bola de magma Também Pra gente não ser atingido Por ela né pessoal Vamos esperar ela vir Ela já está vindo novamente Aê Nossa Ela quase passou Em cima de mim Mas ainda bem Que eu consegui passar Bem rápido ali também Né pessoal Ok Agora a gente vai Caminhando aqui pessoal Até o próximo lado Aqui do estágio Estamos no estágio 13 Né pessoal Estágio número 13 E agora vamos indo Pro estágio número 14 Né pessoal Vamos lá Aí Chegamos aqui No estágio número 14 E agora a gente precisa Ativar aquele botão Né pessoal Então vamos ativar Esse botão aqui Aí beleza Aí abriu aquela parte Que estava fechado Ali né Vamos passando aqui Com muito cuidado Né galera Aí conseguimos Agora Tem que tomar cuidado Com esse estágio Que tem bola de fogo Aí Pra gente passar Aí beleza Já estamos passando aí Aqui a bola de fogo Aí conseguimos E agora pessoal A gente vai ser impulsionado Ali pra cima Muito bem Aí beleza A gente só tem que tomar cuidado Pra gente não encostar aqui Né pessoal Muito bem Aí passamos E agora pessoal Vamos ganhar velocidade A gente vai ficar speedrunner Aí a gente vai ficar mais rápido Né pessoal Então vamos caminhando aqui Com a nossa velocidade E a gente tem que tomar cuidado Ainda pra gente não cair na água Né Senão A gente acaba perdendo aqui Eu não sei nadar Eu não aprendi a nadar Hehehe Então vamos lá pessoal Vamos passando aqui galera Muito bem Aí Beleza A gente já está A gente já está quase chegando No estágio número 18 Né Ok Aí pessoal Beleza Agora a gente precisa Abrir aquela porta ali Chegamos aqui no estágio número 18 E agora a gente abre essa porta E a gente precisa Ir na localização certo Pra gente não cair no vidro Né galera Que é o vidro que quebra Aí Senão a gente cai no buraco Aí passamos Agora pessoal Aqui no estágio número 19 A gente vai precisar passar Pelos espinhos né Aqui tem alguns espinhos Então a gente precisa Passar pelos espinhos né Vamos subir essa escada Ok Aqui está os espinhos Olha só A gente vai passando pelos espinhos Subindo a escada né E os espinhos eles vão se Movimentando Olha só Aí Conseguimos Chegamos aqui No estágio 20 né pessoal Vamos lá Estamos aqui no estágio número 20 agora Vamos esperar os espinhos aqui né Tem mais dois espinhos aqui Na nossa frente né galera E lembrando que o estágio 21 Também tem espinho Ó O estágio 21 tem os espinhos na escada A gente vai precisar Dessa tirolesa agora pessoal E aqui o estágio 22 É o último estágio que tem espinhos Então a gente precisa Passar o estágio 22 agora Vamos esperar os espinhos Aí beleza Aí Estamos passando Aí conseguimos E agora pessoal A gente vai indo no estágio 23 Que é o estágio da cafeteria Da prisão Do Gary Prison Run Aqui no estágio da cafeteria A gente precisa ativar o botão Para abrir aquela porta Que está fechado ali Então vamos lá Vamos ativar esse botão Para abrir aquela porta né galera Beleza Aí Ativamos o botão Ativamos o botão E agora então A gente vai naquela porta Que estava fechado né galera Beleza A gente vai passando aqui Fazendo porcura no barril E agora estamos chegando lá Olha só Aquela porta ali Estava fechado A gente ativou o botãozinho E abriu essa porta Então agora a gente tem o acesso A esse lugar né Que estava fechado aqui na cafeteria Ok Agora a gente vai abrir essa porta E aqui Primeiro para a gente poder passar né Aí muito bem Aí chegamos aqui no outro lado Vamos esperar Aí beleza Essa gameplay é muito Muito legal galera Eu acho da hora A gameplay do Gary Prison Run Comenta aí também A sua opinião Vocês acham legal também Aí muito bacana né Essa gameplay do Gary Prison Run né Ok Vamos esperando aqui Para Descendo aqui primeiro Aí muito bem Aí agora a gente já pode Passar ali pessoal Aí vamos abrir a porta Vamos passar pela esteira aqui A gente vai fazer Porcura na esteira agora né galera Vamos porcura aqui na esteira Aí beleza E depois daqui galera A gente vai enfrentar o chefe de cozinha Do policial Gary né O chefe de cozinha do policial Gary A gente vai enfrentar o chefe de cozinha Então a gente já está indo lá né Ó Está chegando lá Aí pessoal Chegamos aqui Agora é enfrentar o chefe de cozinha Do policial Gary Vamos lá Vamos pegar aqui a bazuca E vamos enfrentar o chefe de cozinha Aqui acerta ele Acerta ele Acerta ele Temos que tirar aqui então A bazuca de comida A bazuca de comida aqui Do chefe de cozinha Chefe de cozinha Está preparado para perder para mim Aí o chefe de cozinha Perder para mim O chefe de cozinha do policial Gary A gente já está ganhando dele A gente está ganhando dele Falta pouco para a gente ganhar Aí beleza Acho que só mais um Aí pronto Aí pessoal Ganhei do chefe de cozinha Do policial Gary É isso aí galera Muito bom né Aí beleza A gente já está chegando aqui Aí muito bem Conseguimos chegar aqui pessoal Aí pessoal Agora a gente precisa passar então Pelos lasers E lembrando que os lasers Quem está controlando os lasers É o próprio policial Gary O próprio policial Gary Que está controlando os lasers ali né galera Vamos esperar aqui o laser Aí beleza Agora pessoal A gente vai caminhando Até o próximo lado ali E lembrando que estamos aqui No estágio 28 né 28 estágio E a gente vai indo aqui Com aquele parcozinho Aquele parcozinho perfeito né galera Aí muito bem E agora pessoal Para passar ali Todos sabem que tem que ativar Aquele botão né Ativar aquele botão ali Para a gente poder passar ali né galera Então vamos lá Ativar o botão Ativamos o botão Aí pessoal Então vamos lá Agora a gente vai passando aqui Aí muito bem Conseguimos E agora vamos aqui Passando por essa localização Aqui também Conseguimos hein galera Agora pessoal A gente vai ter um escorregador improvisado Né galera Escorregador improvisado E bom O nosso timing É esse timing aqui né pessoal O timing já terminou aqui no game Então o nosso timing é 494 Esse aqui é o nosso timing E bom pessoal A gente precisa agora Só chegar até o final do game Que é a parte da batalha final A batalha final contra o policial Gary Aqui Felipe HG Versus policial Gary né Então vamos lá Então a gente vai vindo aqui A gente sobe aqui E aqui tem um ventilador Que vai impulsionar a gente Para cima né galera Olha só Então a gente vai passando aqui O ventilador que impulsiona a gente Para cima Agora a gente vem nesse daqui Aí O ventilador impulsionou nós aqui Aí beleza Agora a gente vem aqui Opa Toma muito cuidado Nossa Estou voando bem alto Viu Eu estou voando muito alto Galera Eu não sei se é bug do jogo Ou talvez seja Que a gente voa bem alto mesmo né Que o ventilador Talvez faça a gente Voar muito alto mesmo Sabe Ok vamos lá Então agora a gente precisa Passar aqui galera Esse daqui a gente vai Vai sendo impulsionado Para cima também Né Aí ó A gente já passou aqui Agora subir aqui Aí subir aqui E agora subir aqui Para chegar no finalzinho né Aí pessoal Chegamos Muito bem E agora A gente vai precisar Dessa bazuca É a bazuca Da batalha final Contra o policial Gary É a batalha final Agora aqui ó Ele está com o robozão dele também O robozão dele é muito mais grande Do que o do Barry Nossa Que baita robô né pessoal Vocês perceberam né Que o robozão do Gary É muito maior Do que o robozão Do Barry É muito mais grande Nossa ele está querendo Me esmagar eu acho aqui Porque ele está vindo Com o pezão aqui Em cima de mim Está querendo me esmagar aqui pessoal Querendo me esmagar Mas eu não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar não Aí pessoal Mais um ataque Aí ganhamos Vencemos o policial Gary também E o robô dele Viu galera O robozão dele Que robôzão dele Que robô gigante né Robô gigante A gente ganhou do robozão Aqui junto com o Gary né O Gary Ganhamos do robô do Gary E ganhamos do Gary O policial Gary É isso aí né pessoal Então essa foi a Gameplay Nessa sexta-feira Aqui no canal Eu quero dizer muito obrigado Todas as amigas e amigos Que acompanham o nosso vídeo de hoje E lembrando pessoal Que depois que vocês chegam No final do jogo Tem esse portal Que leva você a todo estágio Que você já passou do game E também Tem aquele outro portal Que leva você pra outro game Que é feito pelo grupo deles E também tem aquele portal ali Só que eu não sei o que é aquele portal ali né galera E tem um troféu Aqui Que é o final do game né A gente já escapou E tem como você pegar Pulo alto Velocidade né Então a gente vai ficando por aqui Então Deus abençoe todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal E até a próxima Tchau